Vamos lá? O senhor tá relaxado? Tô, tô. Vamos lá. Pode ficar à vontade. Apoie a cabeça aqui nesse buraquinho. Tá. O senhor gosta de que tipo de pressão da massagem? Eu gosto de forte. Maravilha. O senhor comprou a Ayurveda massagem relaxante, certo? É isso mesmo. Exatamente essa. Tá. Opção completa com dedinho no cu no final? É, com dedinho no... Como assim, o senhor? É, a massagem Ayurveda relaxante completa tem uma opção de dedinho no cu no final. Não entendi. É, no final tem um dedinho no cu. É um bônus. Tá, mas eu... É só pra eu entender assim, como é que funciona isso exatamente, hein? No final da massagem eu enfio um dedinho no seu cu, senhor. Por quê? Porque faz parte da massagem completa Ayurveda relaxante com dedinho no cu no final. Tá, mas eu não vou querer não, tá? Tem certeza? Não, tenho certeza. Eu não quero assapar do dedinho não. Obrigado. Pode ser outro dedo também, se o senhor preferir. Não, a questão é menos o dedo e mais o cu. Tá, entendi. Tá bom? Não faz com isso, não. Não esquece. Não. Tá? Não é a completa. Pode deixar, senhor. É a básica mesmo. É a básica, sem o dedo no cu. Do dedo. Vamos lá. Tá, que óleo é esse que a senhora tá passando? É babosa e coca-lipto. Tem alergia? Não, mas por que a senhora tá passando esse óleo em mim? É porque faz parte da massagem. A senhora usa esse óleo pro dedo no cu? Posso usar se o senhor preferir. Não, eu não quero. Não quero o óleo, nem quero o dedo no cu. Não vai ter o dedo no cu, senhor. A gente já falou isso. Tá, eu não quero esse bônus. Tá certo. O pacote é outro. Tá certo. Tá? Aham. Então, por favor. Tá. Não esquece, não é a completa. E o óleo não? O senhor preferiria sem o óleo? Então, sem nada. Sem nada. Sem dedinho no cu, sem nada. Vamos fazer o seguinte? Eu vou virar de frente, tá? Claro. É, prefiro ficar de frente. Porque aí de frente eu relaxo também, fico menos tenso. É, ficar menos tenso. Ficar mais relaxado. Perfeito, vamos continuar aqui. O que é isso aí? Vai botar isso aí aonde? Não, isso aqui faz parte da massagem. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar. É porque conversar relaxa também, né? O que é mais relaxante que conversar? Dedinho no cu. Fia, logo. Só pra ver se tem o meu coelho. Tá certo. Gonzaga! Ah, eu adorei, hein? Realmente relaxa bastante. Eu queria até marcar com você semana que vem, se a gente pudesse fazer. Eu queria marcar tipo seis dias assim por semana. Na verdade eu queria ver se você tem aquele pacote que é só a segunda parte que eu preferi, a parte do Gonzaga. Vou até indicar pra uns amigos meus, da comédia.